Falei, bom, pra mim ter uma cachorra assim, eu tenho que saber como criar. Então, eu comecei a pesquisar, cara. Pesquisei o melhor, aí apareceu você. Foi na internet, foi através do YouTube e tal, reconheci você, cara. Pesquisei bastante e resolvi apostar no seu curso. Eu vi todos os vídeos seus, cara. Vi o modo de vídeo seu. Aí, cada coisa eu curtia mais. Eu passava coisa que... Fala lá, será que é isso mesmo, cara? Não pode ser tudo isso que esse cara tá falando, né? Será que a coisa é tão simples e ela realmente vai impactar? E é isso, cara. Às vezes, a gente acha que o problema vai se resolver. Você tem que ir lá longe e não. Às vezes, é ali pertinho, coisa simples. Na semana do comportamento canino, eu tava com ela em mão, certo? Aí, o que eu fiz? Eu peguei todas as dicas que você passou e eu comecei a aplicar ali. Ali eu comecei a aplicar. Falei, bom ver se vai dar resultado, ver se o cara é bom. Se eu fosse fazer da maneira que eu, eu, a minha pessoa achasse que era certo, eu não tinha conseguido. Realmente, não tinha conseguido. Então, eu consegui por quê? Porque você ensina o passo a passo. Toda a metodologia, o passo a passo, a paciência e a persistência. E aí E aí E aí Obrigado.